Vamos acompanhar esse caso na matéria do Marque Figueiredo, por favor, pode rodar aqui no nosso telão. O crime foi neste trecho do acostamento da rodovia Anhanguera em Jundiaí, no interior de São Paulo. A vítima, Felipe Saque Dias Rodrigues, de 31 anos, e a esposa pararam o carro próximo ao ponto de ônibus, após o veículo apresentar um problema mecânico. Eles voltavam do aniversário de um dos filhos, um menino de apenas 5 anos de idade. A festa foi na casa da avó. O sogro de Felipe esteve com ele na noite do latrocínio. Inclusive ele brincando com o filho de 5 anos, e brincando com os brinquedos, montando os brinquedos. As crianças ficavam lá porque, como eles trabalhavam de manhã, e as crianças estudavam lá no bairro, então ficavam de segunda até sexta-feira na casa dela. Às 11 horas vieram embora, porque tinham que trabalhar, e só que aconteceu aquilo. Segundo a companheira da vítima, Felipe parou o carro logo ali atrás, a cerca de 30 a 40 metros. Ele fez esse caminho e veio até o posto de atendimento da concessionária. Aqui, ele apertou o botão, conversou com o funcionário e pediu ajuda. Felipe, então, teria retornado para o veículo e ficou aguardando socorro dentro do carro. Foi quando o criminoso armado com uma faca chegou e anunciou o assalto. O bandido exigiu os celulares de Felipe e da esposa, e na sequência tentou arrancar a mulher de dentro do carro pelo braço. Segundo a família, foi aí que o marido reagiu. Foi onde o Felipe foi lá e acudiu a mulher dele, porque deu um matalhão nele e deu quatro facadas nele. Se ele já estava com os dois celulares na mão, para que ele quis tirá-la de dentro do carro às 11h30 da noite? Eu acho que alguma coisa ele queria fazer. A vítima foi socorrida, mas morreu no hospital. E o criminoso foi preso horas depois dentro de uma comunidade de Jundiaí. Felipe deixa dois filhos. Um menino de cinco anos que fez aniversário no dia da morte do pai e uma menina de três anos e meio. Ele trabalhava no almoxarifado de uma empresa da região. Ele tinha acabado de ser promovido, inclusive ele estava de férias, segunda-feira ele voltou a trabalhar já com a promoção. Estava feliz, né? Estava, estava, porque ele tinha que trabalhar quarta-feira e falou que ele não ia trabalhar porque era aniversário do filho. Estava, porque ele! Obrigado.